...grandes, são para o alvaro, pelo alvaro financeiro, que é para os associados, que é para os líderes, e isso é para os juros, e isso é uma das vossas grandes preocupações, que foi tratada com esta atualização. Este investimento deve avançar, e isto é um produtório, e não há um nível. Não há bem-viver, como todos sabem, é um nível de autoridades, um nível, mas, não creio ser o seu dever de estar cedo. Nós temos algum... ...o deveria estar cedo. Há um nível, também dizem mais, porque nós vamos anunciar outras situações, que nos vão ajudar a durar, muito, muito mais, pelas questões. Não faço já, o que eu estou dizendo, não estão... ...o que eu possa estar fazendo isso, com a inovação, mas, em uma fase, em uma crise, vamos desenvolver mais, 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 muito mais. ... 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